Salve, salve galerinha, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui do canal VSM Gamer Desta vez pessoal, mostrando pra vocês que a galera já começou a enviar a premiação da Pro League Inclusive vou mostrar resgatando aqui em primeiras mãos Pra quem aí tá em dúvida como vai funcionar Aqui tá bem específico, tem uma imagenzinha aqui básica De alguém recuperando, resgatando a skin do Dom Muerte Que é muito linda por sinal, também a skin mochila prata elegante Então pessoal, vou fazer o seguinte né E também tem esses tickets São 3 tickets de incubadora, 10 de diamante, 5 de arma royale e 5 de ouro Agora eu vou tá indo lá no jogo Então galerinha, estamos aqui no jogo né Aí aqui no jogo a gente vai aqui na caixa de correio, certo? Tá aqui as recompensas Aqui o pacote Dom Muerte, vamos aqui coletar ele Parabéns né, coletamos aqui o pacote Dom Muerte Aqui é muito top, muito bonito mesmo Eu vou até fazer um print aqui que eu vou compartilhar ele depois A certinha aqui, vamos dar um ok E vamos aqui pra rápido E vamos aqui também nos tickets né pessoal Que é o primeiro aqui, coletar Coletamos os tickets E é isso aí galerinha Igual coletamos aqui já pode até utilizar se quiser né Aí é pra vocês verem, são os 5 tickets Os 5 tickets aqui também Os 10 tickets do diamante Da incubadora Os 3 Desejo sorte pra vocês no que forem coletar aí E tamo junto sempre, viu família? Quem não é inscrito no canal se inscreva aí Espero que tenha gostado do vídeo E valeu galerinha Tu me do Nesta Fui E valeu galerinha 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 Obrigado.